Hoje o vídeo vai ser por aqui, como sempre. Salve, galera! Hoje estamos aqui para um vídeo das Thug Lives. Thug Lives, Burices e etc. Hashtag 1. Se vocês derem like e etc. Eu continuo com a série, então eu separei aqui 4 Thug Lives. 1. O cara acabou se humilhando totalmente. Então vamos para o vídeo, galera! Não dirijo bêbado nunca. É o apelo de ontem que eu bebi. E tem colega junto com o senhor aqui, ele recebeu carona, foi para ele? Aqui. Dei, foi ele. Justamente ele que foi trazer a parente dele aqui, olha aqui. Ele está dormindo, vocês vieram de alguma festa? Não, não está dormindo, não tem nada a ver com isso. Você vieram de alguma festa? Não, nada a ver. Ei, rapaz. Rapaz. Fala com a gente aqui. Parece que está dormindo mesmo. Fala com a gente aqui, rapaz. R$ 4.190,00? R$ 4.190,00. Essa dinheiro é a coisa que você vai estender. Por isso que estou tentando de aparelhar. Eu disse que estava amanhã em Coca-Cola. E olha aí, o senhor Antônio apelou. Agora estou tomando 2 litros de Coca-Cola, senhor Antônio. É, porque eu quero ficar livre do bafômetro. Esse bafômetro meu está livre. Estou fora. Coca-Cola apaga o álcool? Tira o efeito do álcool, Coca-Cola? Eu vou aprender agora. I can't stand fake ass bitches. Lying ass niggas and you're fake ass shit. I can't stand... Passa, senta, ligado, parceiro, não me explana. Agora eu vou aqui no meu som, você me acompanha. Tipa, senta, ligado, nossa chacanhe. Agora você quer gastar e ainda fala, good boy. Ai, parceiro, eu sou pep. E quem me acompanha? O que eu gosto mesmo é de pular, pular na banana. O que eu gosto mesmo é de pular na banana. Tiraram o capacete, foram pra cima dele. Estão tentando bater nele. Estão tentando bater nele. Floé. Cidadão põe a mão no imbornal, como a gente diz no interior. Corre, safado. É... Olha o cara metendo bala lá. Então o vídeo foi esse. E se vocês gostaram, deixa o like. Se você... Se uma pessoa... Uma pessoa... Uma pessoa... Comentar... Vai sair... Tug Life. Hashtag 2. Mais editado. Melhor com eu comentando. E até... Tchau.